Música Levava um canifete no cinto e um pandeiro na mão E sorria quando pôde dizer Sossegue, sossegue Tirou seu anel de doutor pra não dar o que falar E saiu dizendo eu quero mamar Mamãe eu quero mamar Mamãe eu quero mamar Levava um canifete no cinto e um pandeiro na mão E sorria quando pôde dizer Sossegue, sossegue Levou meu sapão de água verde pra fazer chupeta E roubou minha cortina de veludo pra fazer uma saia Abrindo o panorama e roubou minha combinação E até do cabelo de vassoura fez um estandar de parecer Vestiu uma camisa listada e saiu por aí Em vez de tomar chá com torrada ele bebeu para ti Levava um canifete no cinto e um pandeiro na mão E sorria quando o povo dizia Sossegue a leão, sossegue a leão E agora que a patucada já vai começando Eu não deixo e não consinto meu querido debochar de mim Porque se ele perde as minhas coisas vai dar o que falar Se fantasia de Antonieta e vai dançando bola preta até o som Eu não deixo e não consinto meu querido debochar de mim Tirou seu adame do tomo pra não dar o que falar E saiu dizendo eu quero mamar Mamãe eu quero mamar, mamãe eu quero mamar Levava um canifete no cinto e um pandeiro na mão E sorria quando o povo dizia Sossegue a leão, sossegue a leão Aplausos Aplausos